E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a última fase do Final Fight. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 continua vamos no lugar não é verdade não é verdade ela não está é só mais fácil olha olha maravilha Tchau, tchau. 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 Tchau.